E aí família JTecfone, espero que esteja tudo bem com vocês E nesse vídeo estarei mostrando como você está ativando o calendário do seu celular Para dentro do aplicativo Ourocard Então é uma função muito simples de você estar ativando e sem dificuldade nenhuma consegue fazer Se liga no vídeo até o final Bom, o que é que você vai estar fazendo? Vai vir até as configurações do seu celular Após isso vem até em apps E dentro de apps vem ver todos os aplicativos E procura pelo aplicativo Ourocard aqui dentro do seu celular Logo após você ter encontrado aqui o aplicativo Ourocard Você seleciona Venha até a opção de permissões E dentro de permissões vai ter não permitidos Que no caso é desativada, a função vai estar desativada E aqui vai estar agenda No caso a agenda que vai ter aqui é calendário Você seleciona essa opção E a partir disso vai ter permitir que esse app acesse a agenda Você coloca permitir E a partir desse momento já foi ativado a função De ativar a agenda dentro do aplicativo Ourocard do seu celular É uma configuração e uma função muito simples de você estar realizando Sem dificuldade nenhuma E no mais eu espero ter ajudado vocês e contribuído com mais essa dica dentro do canal E se não for inscrito ainda Se inscreve aí Ativa o sininho de notificação E deixa aquele seu like que é para estar contribuindo com a família JTecfone E aí